Pedro Guilherme, do Flamengo, faz tratamento para redução do queixo, de folga. O jogador esteve nesta segunda-feira numa clínica de ortodontia e ortopedia facial. Depois de marcar o gol que deu a vitória ao Flamengo na última quarta-feira, contra o Amazonas FC pela Copa do Brasil, Pedro Guilherme aproveitou a folga para cuidar da saúde. O centroavante esteve nesta segunda-feira em uma clínica no Leblon, na zona sul do Rio, onde faz tratamento para redução do queixo. Pedro até postou uma foto ao lado da dentista. O jogador rubro-negro tem o que é chamado de prognatismo. Quando o queixo está posicionado para a frente, destacando a mandíbula. O tratamento não é apenas estético. O problema pode afetar a mastigação e até a fala. E pode ser corrigido com cirurgia ou uso de aparelho. Sua mulher, a psicóloga Fernanda Nogueira, está grávida de gêmeos. Pedro vive um bom momento pessoal e profissional. Além da boa fase no Flamengo, ele vai ser pai pela primeira vez. Sua mulher, a psicóloga Fernanda Nogueira, está grávida de gêmeos. Sua mulher, a psicóloga Fernanda Nogueira, está grávida de gêmeos.